Ora vivam, bem-vindos ao vosso Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Faça chuva ou faça sol, há sempre pessoas interessantes para ouvir. Neste caso, faz sol no inverno, demasiado sol e quase nada de chuva. A consequência é a seca. Com isso começamos a perceber aquilo a que os mais entendidos chamam de alterações climáticas. O tema é sério e pouco falamos dele. Ou melhor, falar até falamos. Mas mudar hábitos ou comportamentos é francamente mais difícil. Falar das alterações climáticas é falar da vida dos nossos netos. Assim dito, até parece estranho, mas se pensarmos que abusar do carro, consumir e deitar fora sem regra ou desperdiçar sem freio, tem um impacto nas próximas gerações, então podemos começar a ficar angustiados. Quando combinei esta conversa com o professor Filipe Duarte Santos, um especialista que há décadas estuda a questão das alterações climáticas, tinha uma ideia de pergunta inicial para abrir o caminho. Por que razão num tema tão importante as mensagens não passam? Sim, estamos todos a começar a ver os efeitos do aquecimento global. Sim, todos estamos a sentir e a começar a ver, a olhos vistos, as barragens a secar, as florestas a arder e o mar a subir. Sim, aqui em Portugal, não num sítio qualquer longínquo, não num outro povo, mas connosco. E todavia todos continuamos na mesma vidinha. É um facto que vamos reciclando, que os sacos plásticos do supermercado já têm alternativas reutilizáveis, que os espaços dos transportes públicos são agora mais acessíveis. Mas o uso do automóvel é permanente, cada vez há mais carros, mais estradas boas e cidades com demasiadas pessoas concentradas. A agricultura consegue agora produzir alimentos em vários ciclos anuais, com consumos de água astronómicos e industrialização, por exemplo, da eletrónica, e inventa aparelhos que se cansam num par de anos porque há outros novos na loja. E por que não ligamos as duas coisas na nossa cabeça, as nossas escolhas enquanto sociedade e os efeitos que eles estão a ter no planeta Casa Terra? Professor, estamos em fevereiro, está sol lá fora, não chove, em janeiro não choveu, em dezembro também um ou dois dias. O que é que está a acontecer? O que é que nos está a acontecer? Bom, é preciso ver que o nosso clima tem uma grande variabilidade. O clima mediterrâneo tem uma grande variabilidade. E tem outra característica que é muito importante, é que a precipitação, quando ocorre, é sobretudo no inverno, no fim do outono e no princípio da primavera. E, portanto, este não é, de modo nenhum, o primeiro ano na história, não é? E da história que nós conhecemos, não é? Porque nós estamos aqui no nosso planeta, nós, a espécie homo sapiens, há só, qualquer coisa, como 300 mil anos, o que é um tempo, enfim, é quase que um segundo, não é? À escala do tempo. E já agora aproveito, não resisto, mencionar um livro que publiquei o ano passado, 2021, na Springer, que é precisamente sobre o tempo, não é? O tempo, chama-se, em inglês, não está traduzido para português, chama-se Time, Progress, Growth and Technology, How Humans and the Earth are Responding. E, portanto, está a ver como é que nós, espécie biológica, e, bom, e o sistema Terra estão a reagir a estas ideias forças muito poderosas, não é? Que nós inventámos, que é a ideia de progresso, não é? A igreja de crescimento e a ideia de tecnologia, não é? Então, e como é que estamos a reagir? Como é que estamos a reagir a isso, está a ver? E como é que estamos, professor? Como é que estamos a reagir a isso? Como é que a Terra base aqui da nossa existência está a reagir exatamente a estas nossas ideias do mais alto, mais forte e mais longe, mas ao mesmo tempo, se calhar, mais rico, mais depressa e mais competitivo ao invés de ser cooperativo? Bom, quer dizer, a grande diferença atual em relação ao passado é que nós agora temos um impacto à escala do sistema Terra, não é? Que é o sistema, enfim, que reúne o sistema climático, enfim, todo o sistema do nosso planeta. Temos um impacto que, em vez de ser local, porque sempre tivemos um impacto local, mas é um impacto que é não só a nível local, a nível regional, nacional, se quisermos, mas também a nível global, ok? E, portanto, repare, o sistema Terra em si, digamos agora, pôndo-nos um momento, esquecendo de nós próprios, o sistema Terra não está nada preocupado com isto que nós estamos a fazer, não é? Quer dizer, se nós, enfim, longe vá o agoiro, não é? Se nós agora, quer dizer, se houvesse uma guerra nuclear, não é? Suponhamos entre a China e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a Rússia, bom, isso realmente podia acabar com, enfim, não sabemos, mas, quer dizer, a probabilidade de ser realmente muito, muito, muitíssimo destrutiva é muito grande, não é? Mas, ali, pondo isso de parte, o que acontece é que o sistema Terra, digamos que, se nós destruirmos o que seria horrível, mas, enfim, há sinais de que estamos a começar a fazer isso, uma parte considerável da biodiversidade, bom, restava outra e evoluiria outra, não é? Agora, para nós é que é grave, está a ver? Porque eu, pessoalmente, estou convencido que nós somos uma espécie extremamente resiliente e adaptável, portanto, essas coisas da extinção do homem, não é? Esse aspecto catastrofista eu não partilho, não partilho de modo nenhum. O que acontece é que cada vez haverá mais pessoas, enfim, por essa via, não é? Por essa via que estou a falar, de um impacto cada vez maior, devido a essas ideias chaves muito poderosas, não é? Do progresso, do crescimento, não é? Do crescimento e da tecnologia, por via desses vetores muito poderosos, aquilo que iria acontecer é que uma parte da humanidade, bom, quer dizer, continuava a vender, a viver, perdão, a viver em condomínios fechados, não é? Países muito protegidos, etc., com qualidade de vida, mas depois tínhamos uma imensa quantidade de pessoas a viver pior, não é? E mesmo nos países de grandes desigualdades, quer dizer, o meu gravar ainda maior, as desigualdades que temos agora e que são enormes e que também estão crescentes, não é? Quero dizer, professor, que grande parte deste problema do clima pode também ter uma expressão muito forte na criação da grande desigualdade entre o pequeno mundo rico onde nós estamos e um imenso mundo muito pobre, estou a pensar, em África, na Índia, mesmo na China, com países que, no fundo, também querem almejar a mesma qualidade de vida que nós temos e que essa mensagem ambiental de salvar o planeta faz menos sentido, isto é, ou morrem de fome ou morrem da poluição, no fundo, entre estes dois conceitos quase binários. Sim, isso concordo inteiramente, as alterações climáticas e, em grande parte, por via de secas mais frequentes, diminuição da precipitação média, tem esse efeito, não é? De agravar muito as desigualdades, de... nós tivemos, o ano passado, uma situação verdadeiramente dramática, mas que não chegou à maioria das primeiras páginas, de longe disso, acho que não esteve nenhuma primeira página em Portugal, que foi a seca no sul de Madagáscara. E, realmente, horrível, histórias horríveis. E as pessoas diziam, bom, elas não se sabem adaptar, não têm condições para se adaptar às alterações climáticas, às secas, não estão preparados e tal. Bom, quer dizer, e agora é daquela região da Abissínia e da Somália que está a haver uma seca tremenda. Portanto, as secas são realmente muito complicadas. Mas agora, para responder àquela primeira parte da sua pergunta, de facto, não é certamente a primeira vez que em Portugal, no território de Portugal, não choveu, ou choveu muitíssimo pouco no inverno, que, evidentemente, ainda estamos longe de acabar o inverno, mas não tem chovido, isso não é a primeira vez, mas o que acontece é que estão a ser mais frequentes situações destas. Para dar-me uns números muito ilustrativos, a última vez é que tivemos anos chuvosos em Portugal, anos húmidos, com muita chuva, foi o ano de 1959 e 1963, em que a precipitação, está a ver, em que a precipitação esteve mais de 500 milímetros, ou seja, meio metro, acima da média de 1971 a 2000, 30 anos, que é aquilo que se utiliza para definir um clima. A média é cerca de 900 milímetros, ou seja, quase um metro, não é? 90 centímetros. Quer dizer, o país todo com uma fatia de água de 90 centímetros, não é? Acima disso, nesses dois anos, de 1959 e 1963, havia mais meio metro. Bom, mas agora, em vez de termos 900, temos tido tipo 600, 500, está a ver, e nos últimos 17 anos, ou seja, desde a última seca, 2004, 2005 até agora, incluindo 2004, tivemos oito anos em que a precipitação foi muito abaixo dos tais 900 milímetros, não é? A base de 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros abaixo, portanto 80 centímetros, não é? Quer dizer que podemos, qualquer dia, acordar, abrir a torneira e não sair da água? Ou esse é um cenário muito extremo que o professor não coloca? Que até lá as coisas vão conseguir indo organizar e, enfim, poupando-o em outras coisas, como na agricultura mais intensiva ou na indústria, conforme a distribuição do nosso consumo de água? Não, eu penso que isso não vai acontecer, mas está a ver. Mas agora, voltando a Madagascar, para termos uma noção de como o mundo funciona, não é? Houve entrevistas a famílias em que uma mulher, uma mãe, vivia com três crianças e depois mais três ou quatro e foi entrevistada, que andavam por ali e ela tomou conta deles e tinha que andar 5 quilómetros todos os dias para abrir buscar água. Bom, portanto, em Portugal isso não vai acontecer, nós abrimos a torneira e não haver água, isso não vai acontecer. E não vai acontecer, uma das razões é porque o principal consumo de água não é para a população, não é para o consumo urbano, isso é cerca de 13% à volta disso, mas é para a agricultura e para outros destinos, em particular para os municípios, na indústria, etc. Portanto, irá fazer-se todo o esforço possível, e estou convencido que não chegaremos a esse ponto, mas já a agricultura, onde se consome em média cerca de 70%, e assim as questões vão ser, evidentemente, muito mais complicadas. Portanto, as pessoas que estão na cidade e que todas aquelas que estão a ouvir na cidade vão continuar a ter, a olhar para a janela, a ter sol, que é uma coisa que é agradável, ver o céu azul, e não se vão preocupar porque vão a uma das suas acostumadas hipersuperfícies ou grandes superfícies e ter produtos verdes que, se não vieram de Portugal, vem de Espanha, ou seja, de onde for, não é? E agora, quem vive da agricultura, e sobretudo da agricultura de sequeiro, bom, tem um mundo muito diferente na sua frente. Porquê que uma coisa que se nos está a entrar pelos olhos adentro, que está a acontecer, porquê que as mensagens da proteção do planeta aparentemente não estão a passar? Ou estão a passar de uma forma retórica, mas estão a passar pouco em termos de ação, de coisas que temos que, se calhar, fazer e muito depressa? Essa é uma excelente pergunta, uma excelente pergunta. Ouça, é porque nós, nós seres humanos, não é? Eu referi há pouco que, enfim, há um homem ao sábado desapareceu há cerca de 300 mil anos e nós temos o mesmo hardware dessa época, não é? Quer dizer, o nosso ADN é praticamente o mesmo dessa época, não mudámos muito. Mudámos os nossos hábitos, temos uma evolução cultural enorme, etc, 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 mas de resto não mudámos assim muito. E temos ainda muitas coisas que são, digamos, que são essenciais no nosso comportamento e uma delas é a negação, não é? Quer dizer, nós negamos, talvez o exemplo mais, enfim, mais estridente seja a negação da morte, não é? Nós negamos a morte, não é? Há pessoas que lidam melhor, outras que lidam menos bem, mas ninguém gosta de morrer, não é? Quer dizer, portanto, negamos o mais possível que isso venha a acontecer e as pessoas fazem um esforço enorme em medicina, não é? Para prolongar a vida, etc, etc, etc. Nós sabemos isso, tudo isso. E, portanto, isto das alterações temáticas é francamente uma coisa incomodativa, não é? Quer dizer, que é a reação mais direta ou a questão de que o ambiente está a degradar, que os problemas de distinção de espécies, o problema da poluição dos oceanos, o problema de subexploração dos recursos naturais, o problema da poluição, etc. E é um pouco negar, quer dizer, as pessoas dizem, bom, mas o que é que eu posso fazer, não é? Mas estou aqui assim, tenho a minha vida, não é? Quer dizer, faço aquilo que posso, mas há, e, portanto, está a ver, mas em relação às alterações climáticas, há mesmo muitas, e isso notou-se muito na história deste tema, não é? Há muitos livros escritos e depois não era só isso, quer dizer, a indústria dos combustíveis fósseis fez sempre o possível por negar que isto tivesse um fundamento científico sólido, robusto, e que havia muitas incertezas, que era impossível os modelos climáticos fazerem previsões, que os modelos climáticos não eram fiáveis, etc. Portanto, a... Dizer que houve um conjunto de mensagens negacionistas, e aqui usado com toda a propriedade, a dizer, não, 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 não acreditem, porque a incerteza é demasiado grande e nós não podemos acreditar que uma determinada coisa que está a poluir a atmosfera, daqui a 30 anos nos vai cair na cabeça. Exato, isso está muitíssimo bem documentado, enfim, permita-me que diga que eu já escrevi muitas coisas sobre isso, para dar um exemplo concreto. A ExxonMobil, nos anos 70, tinha um departamento de clima, que fez um estudo do que é que era esta história das alterações climáticas, e foi verificar se, de facto, fazia sentido científico, porque qualquer pessoa, quer dizer, um cientista pode ser contratado por qualquer pessoa, não é? E pode ser contratado por ExxonMobil. E, portanto, eles fizeram esse trabalho. Tinha um petroleiro enorme, que fazia viagens desde Nova Iorque até a África, para saber em que medida é que o oceano tinha a capacidade de haver dissolução do CO2 da atmosfera no oceano, porque pensava-se, ah, nós estamos a emitir muito CO2 para a atmosfera, mas ele dissolve-se no oceano, portanto não há problema, não fica na atmosfera. A ver, e chegaram à conclusão que era realmente um problema, e que ia afetar a nossa vida, não é? A vida dos seres humanos, e que ia ser um problema. Mas, a certa altura, viramos ao diabo, mas então estamos a prejudicar o nosso negócio, não é? Quer dizer, e a decisão que foi tomada foi de dizer, não, não, não temos a certeza, há muitas dúvidas, não devemos atuar já, de modo nenhum, porque é uma coisa que prejudica a economia, prejudica-nos, e, portanto, vamos esperar para que se saiba mais, que se investigue mais, porque não sabemos ainda todos, os detalhes todos, e isto tem sido a narrativa que foi feita desde essa época, então estamos a falar da década de 70, e isso é uma coisa que está muito bem documentada, é assim. Apesar de tudo, a narrativa agora mudou, pelo menos na Europa, a ideia de energias renováveis, a ideia das eólicas que nós vemos espalhadas pelo país, a ideia de parques de energia solar, a ideia do lítio, dos carros elétricos, há alguma coisa que mudou aqui, apesar de tudo, pelo menos, lá está, essa competitividade está a mover-se de um lado da poluição para o lado daquilo que pode ser renovado e reciclado? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas, houve progressos muito significativos nos próprios Estados Unidos, Estados Unidos é o país que tem uma maior polarização política em torno das questões das alterações climáticas, quer dizer, as pessoas que votam no Partido Republicano, enfim, e que são republicanos, são pessoas que têm uma percentagem muito elevada dos que acham que, sim, será um problema, ou nem sequer é um problema, mas temos outros problemas mais importantes, e este prejudica os empregos, prejudica a economia. Trump dizia que havia um problema, mas que isso era um problema para os engenheiros resolverem, no fundo é, a poluição é um problema, sim senhora, mas os engenheiros que inventem uma solução. Exatamente, é isso mesmo. Ao passo que o Partido Democrata tem uma visão que é diferente, em que as pessoas acham que realmente é possível fazer qualquer coisa, e este atual governo dos Estados Unidos, que, portanto, como sabemos, é o Partido Democrata, que está no poder, tem tido, apesar de tudo, dificuldade em pôr em prática aquilo que o Presidente tinha, enfim, em mente e os seus conselheiros relativamente à política climática. O Professor Filipe Duarte Santos é habitualmente ouvido pelos poderes, nomeadamente pelo Primeiro-Ministro, e nós estamos onde? Onde é que nós estamos entre, por um lado, essa transição energética que é necessária, e, por outro lado, um país que, dentro dos ricos, é daqueles que têm ainda que fazer alguma coisa? Onde é que está essa balança de concessão, entre um lado, entre a competitividade, entre a economia e entre dar o nosso contributo para salvar o planeta? Bom, eu penso que Portugal fez um percurso muitíssimo meritório no que respeita à mitigação, chamada mitigação, ou seja, redução das emissões. Onde é que nós acertamos, Professor? Aí, de facto, temos feito um percurso muito bom. Temos uma utilização das energias renováveis muito significativa. Temos já mais de metade da nossa geração de energia elétrica é de fontes renováveis. Portanto, somos líderes no sul da Europa neste esforço da transição energética. Mas, por outro lado, no que respeita à adaptação, ou seja, em relação a adaptarmos o nosso país a esta mudança climática e aquilo que ela exige em muitos setores, em particular no setor da água, no setor da água, as zonas costeiras também, mas os incêndios florestais, a questão das florestas, a questão da biodiversidade, a questão da saúde também, etc., aí tem sido bastante mais complicado. Mas eu salientaria que os recursos hídricos, a agricultura, tudo isso tem sido mais, enfim, ainda um caminho muito grande a procurar. Apesar de tudo, quase nenhum de nós está disponível para abandonar a ideia de levar o carro para dentro da cidade e quase trazer o carro para casa e só não dormir ao nosso lado da cama porque não cabe nas escadas do prédio. Sim, sabe, realmente o veículo automóvel é uma coisa, enfim... Que vício é este, professor? Que vício é este que nos liga de tal maneira à ideia do transporte individual, da necessidade desta quase posse de eu posso pegar no meu carro e ir daqui para ali? Ouça, é uma questão psicológica, não é? Quer dizer, repare, nós gostamos muito da nossa casa e pronto, é o nosso refúgio, não é? É onde estamos à vontade, temos as nossas coisas, etc. E o carro é um sucedâneo com a vantagem de suplementar que nos transporta para onde quisermos. Inclusive podemos ir para Paris, não é? De carro. Portanto, está a ver? Eu falo também por mim próprio, quer dizer, eu uso o carro e também uso os transportes públicos, mas, quer dizer, e tudo aponta neste sentido, está a ver? Tudo aponta neste sentido, quer dizer, se nós separarmos o número de anúncios com os quais somos bombardeados todos os dias nos mais diversos meios de comunicação social sobre veículos automóveis, os veículos automóveis estes, que esta é fantástica, sempre nos ambientes, nos enquadramentos o mais ambientais possível. E isso ressoa em nós, no fundo é esta publicidade, apesar de bonita e bem feita, no fundo diz, ok, isto é um instrumento da minha liberdade de daqui para ali. Exato, exatamente. Portanto, está a ver, quer dizer, eu no outro dia vinha destas coisas que nós recebemos todas, não é? Destas, nas redes sociais, vinha uma coisa que é imensa piada, que era sobre a bicicleta, quer dizer, que a bicicleta estava a acabar com o mundo, não é? Quer dizer, porque se todos andássemos de bicicleta, a economia não funcionava, quer dizer, porque aí não era preciso combustíveis fósseis, praticamente, todas as consequências que seriam se andássemos todos de bicicleta, não é? E então se andássemos, nem sequer de bicicleta, mas de pé, bom, o que é que seria da economia mundial, não é? Seria absolutamente o colapso, não é? Olha, olhando, já falamos aqui da questão da água que nós bebemos, água para tomar banho, é, num país costeiro como o nosso, esta ideia de que as águas estão a subir e vão subir, parece uma coisa muito distante, até que de vez em quando nós encontramos praias que estão a desaparecer, a água do mar que começa a chegar à zona dos prédios, eu estou a imaginar, numa zona que conheço bem, que é a zona da minha terra, que é a zona entre Caminha e o Porto, toda aquela zona da costa, ali já se vê que algo está a acontecer e que há uma ameaça a crescer. Sim, sem dúvidas, quer dizer, nós temos a conjugação de duas coisas, como aliás em muitos outros pontos das zonas costeiras do mundo, temos a conjugação da erosão que é provocada pelo déficit de transporte de areias e de sedimentos para os rios, porquê? Porque consumiram-se muitas barragens, com boas razões para isso, mas as barragens retém os sedimentos, e também pelas dragagens que se fizeram, dragagens enormes que se fizeram no Douro, que se fizeram no estuário do Tejo, saíram quantidades brutais, e que afetaram imenso a dinâmica, por tudo isto, é que é preciso pensar que as zonas costeiras são extremamente dinâmicas, mas, para além disso, o nível médio global do mar já subiu de 20 centímetros. Atenção que o que conta é a subida local do nível do mar, porque há sítios como, por exemplo, os deltas dos rios, como seja o Nilo ou o Ganges, estão a descer, não há uma subsidência, portanto, o problema ainda é maior, mas há outros sítios que a terra, quer dizer, naquela zona, a litosfera está a subir, e, portanto, pelo caso da Escandinávia, em Estocolmo, o nível do mar está a descer, porque a Escandinávia está a subir, que ainda se lembra de ter tido muito gelo em cima, e o gelo desapareceu, fundiu-se, depois da época glaciar, e, portanto, eles continuam a... é como uma mola, mas uma mola muito lenta e tal. Portanto, já subiu 20 centímetros na nossa costa, e até ao fim do século depende, depende se o Acordo de Paris for cumprido ou não for cumprido, se não for cumprido vai subir mais, se for cumprido as coisas estão mais controladas, mas vai subir da ordem de 60 centímetros, 80 centímetros, há uma incerteza, mas que vai continuar a subir, isso é o que nos diz a física, está a ver? Nós não conseguimos controlar as leis da natureza, está a ver? Nós conseguimos fazer a tecnologia fantástica que temos, de facto, e não estou a ser... enfim, é um facto, não é? E necessitamos cada vez mais da ciência e da tecnologia, porque já somos 7.800 milhões de pessoas no planeta e vamos ser qualquer dia 9.000 milhões, etc. Portanto, é absolutamente necessária, mas simplesmente há certas coisas que nós não conseguimos alterar, como sejam as leis da física, não é? Quer dizer, portanto, a atmosfera aquece, o oceano aquece, dilata e o gelo derrete, derrete e vai para o oceano. O que é que fazemos isto, professor? Como é que salvamos isto para as próximas gerações? Bom, exato, essa é a pergunta, é uma questão de justiça intergeracional, é uma questão de ética, no fundo, e esse é um dos problemas, está a ver? Nós temos uma grande dificuldade em estar preocupado, não é só estar preocupado, em pensar naquilo que as nossas ações implicam para daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quer dizer, não é? E está a ver, e se formos aos países que são mais pobres do que o nosso, não é? Os países que estão em desenvolvimento, a situação ainda é muito diferente, as pessoas não pensam para além da semana, não é? Quer dizer, têm que arranjar comida para viverem até ao fim da semana, não é? Aqui assim, muitas pessoas têm que pensar como é que chegam ao fim do mês, não é? Agora, estarmos a pensar como é que as nossas ações têm impacto daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quer dizer, não pensam tanto, não é? Vendo a questão ao contrário, que é, então, e as novas gerações que agora estão na escola, que ainda nem se quer chegar à universidade, podem elas, no fundo, forçar essa mudança de comportamento, do nosso comportamento, ou pelo contrário, até o desequilíbrio da pirâmide demográfica fará com que os políticos, no fundo, tenham que caldear aqui entre as expectativas das próximas gerações e a grande massa dos eleitores e da opinião pública que é mais velha e que, se calhar, grande parte é egoísta e não quer saber. É uma pergunta muito interessante. E é complexa, penso eu, a minha tentativa de resposta. É difícil, mas, de facto, acho muito importante estes movimentos, estes movimentos sociais que têm havido de maior, enfim, de ativismo por maior ação climática por parte das novas gerações. Acho que isso é extremamente importante. Acontece que, infelizmente, estes movimentos só têm expressão nos países com democracia, não é? Uma das questões que se põe em relação à escolha, mas que é determinada pelas regras das Nações Unidas da próxima COP, da COP deste ano, a ser no Cairo, é que aí, enfim, esses tipos de manifestações são muito mais difíceis, não é? E, portanto, assim como se fosse na China, não é? Não íamos ter aquilo que se passou em Glasgow ou em Paris ou em outros sítios, mas são extremamente importantes no mundo que beneficia destas possibilidades, não é? De expressão, de liberdade de expressão, mas acho que são realmente muitíssimo importantes estes movimentos. O que é que eu posso fazer, eu pessoalmente, para dar uma ajudinha nesse futuro com alguma esperança? Bom, quer dizer, no fundo está na utilização privilegiada, porque tem um programa, enfim, mas tem um programa que lhe permite ter uma audiência, não é? E, portanto, aí pode ter, penso eu, influência. Mas se todos nós podemos fazer alguma coisa, eu diria que este é um problema, está a ver, é um problema dos nossos tempos, também, no sentido que é um problema que é complexo e que exige alguma literacia científica. Quer dizer, nós estamos habituados a viver agora debruçados sobre estes objetos, não é? O telemóvel. O telemóvel. E eu tive a oportunidade hoje, de facto, o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, o Sr. Primeiro-Ministro está a ouvir várias entidades e quis ouvir o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, no qual eu exerço atualmente as funções de Presidente e, enfim, a audiência durou durante bastante tempo, mais de uma hora, e eu comecei por dizer que há um problema transversal em todas as questões do ambiente. É que, para nós, termos políticas ambientais que sejam, de facto, efetivas e, portanto, baseadas na ciência, temos que ter, começar por ter dados, dados sobre o estado do ambiente. Precisamos de começar por monitorizar o ambiente, por saber o que é que se passa, não é? e isto tem a ver com a observação da natureza, a ver coisas tão essenciais como isso. Quer dizer, portanto, isso é o aspecto que é crucial, quer dizer, nós sem, sem, sem se observar, sem monitorizar, nós não conseguimos ter boas políticas ambientais. para lhe dar um exemplo concreto, em Portugal, os dados mensais de precipitação, portanto, valores médios mensais da precipitação começaram a ser obtidos e registados no ano de 1900, no princípio do século passado, e esses dados atingiram um máximo em 1995, por falta dessas datas, e agora regrediram e temos menos dados e estamos ao nível de 1950. O que é que aconteceu? Deixamos de olhar o mundo? Aconteceu que se pensou que, bom, os dados são importantes, mas é preciso pessoas, é preciso estações, e temos aqui imensos papéis para responder, temos imensas autorizações para ler, estas coisas todas, toda esta administração, esta, desculpa, burocracia, não é? Não temos pessoal, portanto, agora os dados não funcionam assim, está a ver? e portanto, em relação a tudo o que tem a ver com os problemas atuais, é fundamental, nós temos informação, boa informação, é necessário observar, monitorizar, tudo o que se respeita ao ambiente, ao clima, está a ver? E isso é a base de tudo. Portanto, é curiosidade, está a ver? A curiosidade das pessoas, mas porque de algo é que chove menos, não é? Quer dizer, é estranho, mas há razões para as coisas, acreditar que se podem tentar explicar, não estou a dizer que se explique sempre tudo, mas quer dizer, acreditar que a curiosidade frutifica, não é? Quer dizer, que nós podemos chegar a uma conclusão depois de ter essa curiosidade e essa curiosidade científica é fundamental dos nossos tempos, não é? Porque se nós nos limitamos simplesmente a ver as pastilhas que nos chegam da esquerda e da direita, não sei o quê, não conseguimos compreender o mundo, nem influenciar, não é? Quer dizer, para um percurso que seja melhor para todos. A pergunta mais difícil é sempre porquê. As crianças sabem disso desde muito cedo e por isso fazem-nos perguntas difíceis. Até inventamos que há uma idade dos porquês. As respostas podem vir da ciência ou da curiosidade, porque chove agora tão pouco ou porque fica tanto calor no verão. Ou de uma forma mais radical, porque estamos nós a fazer tão poucas perguntas. Será do tempo? Até para a semana. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti